Hoje eu tenho falado muito sobre a reprogramação quântica celular E a reprogramação quântica, ela acontece a partir do alimento que você está utilizando Alimento é pensamento, é sentimento, é emoção, é o que você vê, é o que você fala Nesse livro, que ajudou a resgatar uma pessoa na cadeia, na Suíça, deu um salto quântico em sua vida Tem um capítulo onde eu introduzo a base científica da reprogramação O capítulo chama-se Reprograme-se Esse livro é um best-seller Você vai entender a epigenética, a neurociência, a física quântica Você vai entender como você precisa de uma programação de abundância Uma programação de riqueza interior para que você possa atrair a riqueza exterior E que você possa atrair conexões de sabedoria para a sua vida Esse livro, você vai ter no início uma pergunta sobre quem é você E no final sobre quem é você E certamente você vai dar outra resposta Porque se você compreender a mensagem do livro, você terá dado um salto quântico Você vai para um outro nível de percepção, para um outro nível de consciência Ele está agora com R$ 2.232,00 de bônus e frete gratuito para todo o Brasil Eu fiz uma mentoria com 18 horas para o capítulo desse livro Explicando todos os detalhes da neurociência, da epigenética e da física moderna Clique em Saiba Mais Ou clica diretamente no link e leva para casa um material precioso Um conhecimento que vai te levar ao autoconhecimento Para que você possa atualizar o seu software, o seu programa interno E dar um verdadeiro salto quântico em sua vida, na sua saúde e em tudo mais